Hahahaha Travessura, travessura comissário Vamos deixar seus soldadinhos de chuva lá fora O que que é aqui, Coringa? Apenas fazendo hora comissário O mesmo que fiz todos esses meses na prisão Desde que esse morcego embuçado teve a grande sorte de pegar-me Um golpe de sorte, eu insisto Ah... Bem, em cada situação eu uso meu tempo livre para cultivar um novo hobby Astrologia, a ciência das estrelas, a ciência do futuro Hahahaha Deixe disso, chefinho Meus lentos aprendizes Hahahaha O que nós temos aqui? Isso deve ir muito bem com meu guia de estrelas Hahahaha Agora chega desta loucura Eu vim para anunciar uma nova onda de crimes para Gotham City Este é o primeiro dos crimes zodiacais Procure por mais onze e não esqueça de marcar os resultados Hahahaha 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 Venusa querida E não canse os olhos olhando as estrelas, senhores Hahahaha Hahahaha É suma, por favor Hahahaha 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 Falando através do meu gato de espionagem A imagem que Batman descobriu como eu esperava. Mas eu aviso, Batman. Eu não terei pena. Toda aquela fortuna de raridade ainda desprotegida. Os cavaleiros pingadores não sabem o que temos em estoque para eles. Afinal de contas, nós os teremos fora do caminho. Definitivamente. Já era tempo, polinga. Os resultados dos meus crimes zodíacos me trarão o que sempre desejei. O controle completo de Gotham City. Os cavaleiros pingadores. Só agora uma linda estrela cadente. O Vênus. Vênus, você quer parar de saltar? As suas ordens, coringa. Uma mente ousada no corpo ágil. Nós precisamos estar preparados. Batman não é bobo. Ele não é adversário para mim com as estrelas me guiando.